A cidade litorânea em Santa Catarina, no sul do Brasil, é conhecida por concentrar o maior número e os mais modernos arranha-céus do país. Inclusive, o mais alto está por aqui com 290 metros de altura, que é o que vale a três campos de futebol. Mas balneário não é só prédios altos. Ela é a combinação perfeita de vida urbana com atrações naturais. E se o seu negócio não é curtir praia, não se preocupe. A baixa temporada também tem o seu valor. Foi nesse período que eu viajei e que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você vai ver muitas opções de atrativos, passeios imperdíveis e uma gastronomia pra ninguém botar defeito. Eu acho que eu nunca fui tão bem atendida num restaurante assim. Mas não pense que é nada muito caro não. Eu fui em restaurantes com experiências gastronômicas, mas há bifês baratinhos que vocês vão se surpreender com os preços. Duas pessoas comem preto, preto e preto. Alerta e spoiler. Vai ter dica de economia também. E eu duvido que você nunca tenha ouvido falar sobre o Réveillon famoso, a vida noturna agitada e as festas, baladas que rolam em balneário. E eu fui em uma também, né? O vídeo tá longo, mas vai por mim. Assista até o fim e você não vai se arrepender. A viagem começa agora, porque a gente acabou de chegar no aeroporto de Floripa, nós viemos por ele. Tem um aeroporto em balneário Camboriú também, mas a passagem de Natal, que é o lugar que nós estamos vindo, na nação de Natal, a passagem de lá, chegando por lá, tava mais rara. Então a gente resolveu sair, chegar por aqui, e aí a gente vai pagar um transfer privativo pra ir pro nosso hotel. E uma dica bem legal desse transfer é que é um transfer privativo, o valor custa R$350, ida e volta. R$350, mais R$350, R$700,00 pra duas pessoas. E nós vamos usar o Prime Gourmet pra ter um abatido. Então nós só vamos pagar R$350,00, nós estamos pagando a ida e vamos ganhar a volta de graça. Se você não conhece o Prime, chegou agora no canal e tá ouvindo falar sobre isso, não se preocupe, ao longo desse vídeo eu vou lhe contando um pouco mais sobre esse aplicativo, que é um aplicativo de benefícios, descontos e etc. Mas você vai entender um pouco mais sobre ele aqui nesse vídeo. E é isso, eu tô cansada. Tô cansada porque desde 3 horas da manhã eu tô acordada pra pegar esse voo. Mas chegamos, agora é só um pipizinho, já pegamos as malas e vamos partir pra agora conhecer. Primeiro eu descansar um pouquinho no hotel, depois de conhecer a cidade. Momento do tour do quarto, acabamos de chegar e vou aproveitar que as malas ainda estão fechadas e o quarto não tá bagunçado pra mostrar pra vocês. Quarto bem simples, esse é um hotel econômico e era isso que a gente precisava pra essa viagem. Vou mostrar aqui o banheiro. Ó, rodei, tem secador. Esse hotel é um hotel mais antigo, mas ele foi reformado recentemente, ó. Então você vê que ele tá com umas coisinhas bem novinhas. Tem tudo que a gente precisa e a diária foi super baratinha. Nós pagamos R$888,00. Fica R$5,00 aqui. E essa, dentre as opções que eu tava procurando, foi a mais interessante. Porque era próximo à praia, então dá pra gente fazer muita coisa do centro a pé. A gente não tá na beira da praia, mas tá bem na lateralzinha. E aqui na frente tem várias lojinhas, restaurantes. Depois quando a gente descer lá embaixo, vou mostrar um pouquinho mais calma. Eu encontrei e fiz essa reserva no booking. Inclusive o link vai tá aqui embaixo pra quem se interessar. Na frente do hotel, você olha pra cá e pensa, ó. Ela é pequenininha, mas não é, ó. Olha o tanto de quarto que tem. É só pequenininha essa entrada aqui. Rua do hotel, ela é essa daqui. Ela é fechada pra carros, mas os carros, por exemplo, se você vier de um trânsito, ele pode entrar aqui pra deixar você na porta do hotel, né. Porque senão, como é que você faz com as malas? Tem loja de calçado, loja de japonês, que vende um bocado de coisa. De tudo, ó. Barzinhos aqui. É uma rua bem agitada. Logo aqui já é a praia. E o hotel é esse aqui, ó. Esse prédio. E aqui do lado tem um supermercado, ó. Estamos aqui agora passeando pela praia central de Balneário. Aproveitando a domingueira, que hoje é domingo. Pra cá, Chimbo. Tem muita gente exercitando, muita gente jogando bola. É, fazendo vários esportes diferentes aqui. Andando de bike também. Do lado da praia, né, que ela tem uma extensão de areia, uma faixa de areia bem grande. Essa água, eu vi uma plaquinha ali, dizendo que era imprópria pra banho. Ou seja, cerveja. Ou seja, ninguém toma banho aqui. Eu tô com uns trocadilhozinhos, né. E aqui do lado, ficam os hotéis, os prédios e os restaurantes. Esses carrinhos aqui é tão orla de João Pessoa, né. Esse jogo aqui, ó, bem interessante. Que ele tá tipo num curralzinho fechado. Pra quem não é dessas bandas aqui, pode não conhecer. Eu já ouvi falar, porque uma amiga minha é do sul e ela falou desse jogo. Se chama Bocha. E aí você joga, os competidores jogam a bolinha. Ela vem, 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 vem. E eu acredito que o objetivo é ela quicar naquela outra bolinha menor que tem ali. Não sei se é bem isso, mas eu acho que é. Se não for, conta aqui pra gente se você já conhecia esse jogo. Se sabe como é, as regras. Explica aqui pra gente entender melhor. Ó, aqui bem de frente à orla, tem um restaurante ali. E a gente vai aqui nesse recanto do mar. São quatro horas da tarde, então o que vai rolar aqui é um amorjão. Como é um restaurante de frutos do mar, você já deve esperar que eles têm muito camarão, salmão, peixes. Nós pedimos esse daqui, esse congrio. Não conheço esse peixe, vamos provar hoje. Eles vêm com alguns acompanhamentos, tipo arroz, batata sauté. E aqui é o proporção que você pede esse, né? Um prato pra dois e tem 50% off. Então ao invés de 200 nós vamos pagar 100. Tem outras opções aqui. Tem camarão empenado também. E aqui tá o cardápio pra vocês terem uma noção. E ele fica em frente à beira da praia, ó. Foram uns 5 minutinhos andando do hotel até aqui. E eu achei engraçado porque não tá tão frio assim. Mas olha, aqui nas cadeirinhas tem aquele pelinho. Eu peguei um pouco aqui que tá pra ter mais um drink. Tão grande e grosso que é o copo. Aqui nós temos o peixe servido com legumes e batata sauté, babó de camarão, perão de peixe, arroz normal e arroz de alho. Não sei porque aqui vem duas porções de arroz diferentes, mas tudo bem. Suculento, sabe? Ele não é aquela costa fina, ele é uma costa um pouco mais grossa. Andamos e chegamos aqui, ó, nesse camelódromo. Que se você quiser fazer umas comprinhas, você pode passar por aqui pra ver se tem algum preço bacana. Tô vendo alguns eletrônicos ali, tem restaurante aqui também. Não é um lugar bonito. Mas tem algumas pessoas que falam isso aqui como ponto turístico. Não é muito o tipo de turismo que eu gosto de fazer, mas já que estamos aqui, vamos dar uma passada aqui por dentro pra ver como é que é, né? Vamos fazer um tour pelo café da manhã, aproveitar que tá vazio. Aqui tem sucos, tem uma parte, ó, zero lactose e zero glúten. Tem pãozinho, tem bolo e tem biscoitinho. Aqui tem salsicha, eu não vou conseguir abrir. Cuscuz, viu? Salsicha e cuscuz. Aqui tem ovos, ovos mexidos. E aqui nessa parte a gente tem bolos. Bolo integral, bolo de fubá, bolo de chocolate. Aqui é coca, tem chazinha, tem granola, chocolatada, aveia, sucrilhos. Ali tem geleias e mel, manteiga, presunto, queijo. Aqui tem iogurte, leite. Tem mais coisinhas aqui que são as frutinhas, né? Salada de frutas. E frutas como melancia, mamão, melão. Queijo, presunto, sanduíche natural. Mais alguns coisinhas, pão de queijo, queijo e outros tipos de pães. E é isso. Agora vamos servir. Nosso primeiro dia de passeio aqui em Balneário. A gente vai começar pelo lado sul. E uma coisa bem interessante que eu não tinha visto nenhum vlog ou blog que eu li antes pesquisando. Estamos aqui na frente do Parque Unipraias. E aqui, já de frente ao Parque Unipraias, você vê os bombinhos passando, subindo o morro. E aqui do lado tem a embarcação pirata, que é aquele barco pirata. E aqui atrás tem uma passarela que dá pra um deck que os navios... Os navios? Navios não, acho que lanjos, né? E tal. É a traca aqui. Então assim, é tudo muito perto um do outro. E bem aqui na frente tem o letreiro e tem o deck, o mole, o mole da parte sul. Então dá pra você fazer tudo isso aqui num dia só com muita tranquilidade. É o que a gente vai estar planejando fazer aqui hoje. E assim, é o que a gente vai estar planejando. E é o ponto final do mole, ó. O dia tá muito feio, mas o lugar é bem bonito. Imagina isso aqui com um solzão. Começou a chover agora. Acho que vocês não estão conseguindo notar aí. Mas daqui você tem uma vista bem legal, ó. O restaurante que nós almoçamos aqui, os prédios pra cá, os bondinhos pra lá, que tem várias lanchas atracadas. E agora vamos correr. Tá todo mundo correndo aqui da chuva. Já são 12h30 e o clima tá meio fechado assim, pra chover. E a gente veio almoçar logo pra ver se a chuva passa. Pra gente tentar conseguir fazer algum passeio hoje. Vamos almoçar aqui nesse restaurante, ó. Que tem no Pia. Que ele é uma das alfantes que tá no Prime. O ambiente aqui dentro é muito lindinho. Veja só. Tá tudo com várias plantinhas penduradas, ó. Uns lustres. Agora, não sei se aí vocês estão percebendo. Ele se move. Ele é flutuante mesmo. É um restaurante flutuante. Ele se move um pouquinhozinho. Porque a gente tá sob as águas mesmo. E aqui do lado, ó. As cadeiras tem aquele pelinho também pra aquecer. Achei bem bacaninha essa parte. Nós pedimos uma picanha. Ela vem com arroz, maionese. Macaxeira com bacon. Uns molhinhos ali, farofa. E isso aqui é polenta frita. Olha só. Que bonito. Esse prato aqui custa R$ 159. E a gente vai pagar só a metade com o prédio do rio. O povo aqui coloca... Arroz no alho, né? Muito bom. A gente vai pagar só a metade com o prédio do rio. E a gente vai pagar só a metade com o prédio do rio. Agora, galera, é o seguinte. Estamos aqui levando banho de chuva. O tempo tá bem fixado. Nublado. Tá aquele chove e não molha. Só aqueles pingosinhos pra atrapalhar. E sem... Não dá nem pra ver um céu aberto. Tá tudo cinza. Então, a gente resolveu adiar o passeio aqui. Porque não adianta nada a gente fazer o passeio pra mostrar pra vocês, né? As opções. E tá tudo feio. E a gente não conseguir nem curtir lá em cima. Porque vai ficar tomando banho de chuva. Então, a gente resolveu ir pro aquário. Que é aqui mais ou menos perto. Vamos pegar um outro Uber pra ir até lá. Porque lá é fechado, né? Então, não precisa estar com sol ou não. Quando você chegar no aquário, você vai perceber que você vai ser abordado por um monte de gente. Querendo lhe vender um pacote que tá incluso tanto o aquário, como um cinema 3D, como aventura pirata. E também a entrada do Classic Car, que é um lugar de carros antigos. Esse combo completo, por pessoa, dá R$ 179,90. Então, se você tem interesse em comprar as quatro atrações. Em conhecer as quatro atrações. Vale mais a pena você pegar esse combo. No caso da gente, nós só temos intenção em fazer o aquário e a aventura pirata. Então, nesse caso aqui, vale mais a pena você usar o ticket do praia. O aquário custa R$ 69,90. E o ingresso da aventura pirata custa R$ 59,90. Por pessoa. Com o Prime vão duas pessoas e pagam o valor de um. Então, compensa mais o Prime se você quiser fazer só duas dessas atrações. E aí Música Música Ele parece que estão em caminhos duas vezes Aí Olha só, é muito cheio aqui nessa parte, pode pisar mesmo, não cai não, moço, com a gente em cima, misericórdia, imagina se a pessoa cair aqui logo no tanque dos tubarões Essa é a parte das aves aqui, agora elas ficam todas soltas, essa é a calocina Essa aqui é uma área de mangue, olha, tem caranguejo ali, olha, meu Deus, até agora a gente estava aqui, incrível, achando que ele era de mentira, porque ele estava muito parado Essa aqui é a lonta neotropical, temos duas aqui, olha E aí eu vou até já aparar aí dentro de peixe, por que será? Olha caranguejo Realmente toda essa forma de arco foi retirada da praia, da areia da praia, durante uma festa de réveillon, isso aqui é tudo rola, rola de vinho, rola de espumão É bem curioso porque ele tem tipo umas orelhinhas abertas, tem um rabo, tem quatro patas. É um peixe, mas não parece um peixe. É uma espécie ameaçada e ela é do México. É um anfíbio que ele pode viver até 15 anos. E existem 16 espécies de açolotes e todas vivem no México. Eu não sabia que o nome dele era peixe palhaço. Você sabia? Deixa aqui nos comentários. E aqui está o aquário. Na saída do aquário você pode fazer o compilado com a aventura pirata. Eu confesso que eu não fazia ideia de como era essa atração, nem sabia o que esperar dela. E achava, inclusive, que era bem infantil. Mas dá para a família toda participar. Eles começam com teatrinha na temática de pirata e vão interagindo, contando algumas piadas ali. É bem divertido. Depois a gente vai para um cinema, também tem apresentação teatral. E depois a gente participa de dois jogos interativos com o grupo. Tanto de tiro ao alvo como de canhão. E no final tem uma passagem por um museu. Não vou colocar muitas imagens aqui que é para não perder a graça quando você falar. Não é das atrações mais imperdíveis durante sua viagem. Mas se estiver ali por perto e pelo preço do ingresso, acho que vale a visita sim. Principalmente se estiver com criança. Quando você chega aqui, você para no estacionamento. Então se você vier de carro de aplicativo, ele vai parar ali no estacionamento. E você sobe a rampazinha. Mas para subir a rampa, que é um pouquinho inclinada, você pega uma van. E eles oferecem gratuitamente, já incluído no valor do ingresso. E chega lá em cima, você compra o ingresso na bilheteria. Fala que tem um prime, faz a leitura do QR Code. E aí paga esse contesto para você. Pega essa dica aí. Não tem ninguém além dos funcionários. Nós fomos os primeiros a chegar. São 4h15. O restaurante que é aqui do lado está vazio. Está perfeito para tirar várias fotos. A gente vai subir o drone agora. E aqui do lado está o Cristo. E a vista é sensacional. Muito mais bonita do que eu esperava. O Cristo foi inaugurado em 97. Ele é uma das principais atrações turísticas de balneário. E ele fica em um dos pontos mais altos da cidade, a 150 metros de altura. O monumento possui 33 metros de altura, 22 de largura e pesa 528 toneladas. Aqui você vai ter de atrações o mirante panorâmico com a melhor vista de balneário. Tem restaurante, pizzaria, lanchonete. Tem uma gruta de Nossa Senhora Aparecida. O Cristo é um dos pontos mais altos da cidade. O sol que semeia sua luz sobre a cidade, abençoando a todos. E eu não sabia para que que danava era aquele círculo ali com aquele refletor. Eu pensei, não, deve ser só para segurar o refletor. Mas tem esse significado. Mas tem um dos pontos mais altos da cidade, abençoando a todos os pontos mais altos da cidade, abençoando a todos os pontos mais altos da cidade. A alteração do que a gente viu no aquário e na aventura pirata é que tem muitos funcionários que ficam te oferecendo para comprar as coisas. Você sabe assim, meio que, ah, vamos comprar, vamos comprar. Meio que encurralando você para comprar. Chegou a hora boa, vamos comprar. Sabe, você não fica à vontade dentro da loja. Tem sempre alguém ali querendo ali encurrar algo para vender. Inclusive, falando nisso, é uma coisa que eu detesto. Mas que acontece em muitos lugares turísticos, não só aqui. É aquele tipo de abordagem para te oferecer algum brinde em conversação que você assista a uma palestra. Quem aí já caiu nessa história? Se você não caiu, fique atento. Porque isso é uma forma de venda, é uma abordagem de venda. Eles querem vender cotas de um novo empreendimento imobiliário da cidade. Tem Gramado, tem Natal, tem Fortaleza, tem em muitos lugares e aqui também tem. Esteve aqui na saída do aquário e isso é chatíssimo. Então, quando chegar alguém muito simpático, que eles começam extremamente simpáticos, querendo saber mais de você, está oferecendo algum brinde, já corta e logo não caia. Porque senão você vai cair numa furada. Quem já caiu na furada, comenta aqui embaixo. O Prime valeu muita pena para a gente até agora. A gente já economizou uns 500 reais. Ele tem muitas atrações de restaurantes aqui em Balneário Camboriú. Tem mais de 300 opções. Então, se você colocar só as opções para almoço, para jantar todos os dias no seu roteiro, com certeza você já vai ter uma economia muito boa. Assinatura 200 reais e você tem 10 reais off com o cupom de desconto Eu Nasci Pra Viajar. Você faz a compra assim, como está dizendo aqui, diretamente no aplicativo. E lá no momento da compra mesmo, que você pode pagar por Pix, cartão de crédito e boleto, já libera na hora, você digita e tem 10 reais off. Uma coisa que tem me ajudado muito é usar a função mapa. Que é assim, eu clico aqui e vejo na localização onde estão os parceiros. Então, eu estou indo para os lugares. Eu nem sabia, por exemplo, que tinha o restaurante no mole da Barra Sul. E aí, por um acaso, eu disse, vamos almoçar, estamos com fome. Olhei lá na opçãozinha do mapa e encontrei aquele restaurante que nós fomos almoçar hoje. Então, é mais ou menos assim. Mas, é legal que você saiba mais como funcionam as regrinhas de utilização. Então, aqui na descrição eu vou deixar um vídeo para você conferir, que eu já expliquei bem direitinho como funciona o aplicativo. Então, dá uma olhadinha aqui. Na verdade, eu tenho uma playlist de vários vídeos explicativos do Prime. Mas o vídeo que está aqui tem um resumo, é legal. Dá um clique lá. Depois, assiste esse vídeo aqui, já abre essa aba. E aí, depois você assiste com calma para saber mais detalhes de como funciona o aplicativo. E aí, quando você fizer a assinatura, me avisa no WhatsApp, que vai estar aqui embaixo na descrição, para eu te colocar para um grupo de suporte só com quem já tem o aplicativo. Me serve essa dica ótima. Aqui no Cristo Luiz, eles têm o transporte gratuito. De ida e de vinda em vários pontos da cidade, a gente vê uma plaquinha com o nome do Cristo Luiz. Preste atenção. O ônibus acabou de deixar a gente aqui em frente à Roda Gigante, e o mole, Pontal Norte, que está ali na frente. E aqui do lado eu vi que tem, é um ponto de parada deles. Aí tem os horários, que eles pegam o transporte gratuito a cada 45 minutos. Então, pega os horários aí, os dias direitinho, e é só ficar aqui, ou em algum outro dos pontos que eles param, né? Para você ir para lá, gratuitamente. Olha essa vista aqui, que maravilhosa. Linda demais. Só que massa é a roda aqui, a famosa Rua Torta. A gente vai descer aqui. Aproveitamos para ver a noite, mas amanhã a gente volta aqui com mais calma, tenta subir o drone e fazer umas imagens melhores, senão a gente vai por aqui para chegar no restaurante. Esse aqui é o restaurante, a nossa escolha para hoje. Restaurante de fundi. E assim que você chega aqui, meu Deus, uma coisa que chama muita atenção ao atendimento. Eles são, assim, excepcionais. E vem um garçom, se apresenta, e apresenta todas as opções de menu, e tudo que vem dentro do menu, pergunta qual você deseja. E oferece também um tipo de queijo, tipo, vamos saber já como é que é esse queijo aqui, que ele mostrou um vídeo do queijo derretido, e tem vários acompanhamentos também. Você paga R$9,90 ou R$14,90. R$9,90 se você quiser só uma opção do queijo, e R$14,90 se você quiser vários durante a noite toda, livre, um queijo com vários sabores para você provar durante a noite toda. Esse queijo fica opcional, né? Você paga se você quiser, como se fosse uma entrada especial da casa para você. Nós pedimos a sequência premium, eles têm três, né? Uma original, uma vegana e uma premium. E aí são vários tipos de queijo, não é só um. Todos os queijos, dá um pause aí se vocês quiserem ver os detalhes. As carnes também, com molhos. E aí, olha tudo isso aqui de chocolate, ó. Aí a original custa R$129,00. A Vegas também, e a premium R$169,00. Olha, já chegou a primeira parte da sequência aqui para a gente, ó. Vem queijo aqui do lado, ele estava explicando os molhinhos ali para a gente. Aqui tem pão, tem uns vegetais, tem carne, tem queijo, goiabada, tem camarão também, tem kibe, batata. Tem o que mais? Acho que é isso. Ah, tem uns pedaços de salmão ali também. Lula, carne, frango, pimentinha. É isso. Vamos começar. É muito fininha e pequenininha, né? Isso foi tão massa. Você vem e tem o tablet e pode pedir a reposição dos queijos, ó. Você vem aqui, aí tem todos esses queijos aqui. A gente pediu agora um de gelé de abacaxi com pimenta. Isso aqui está tudo incluso, tá? Você pode provar quantos você quiser. E aí, o de gelé de abacaxi é esse daqui, ó. E aí, o grande problema depois é você conseguir esconder um tipo de fundi só. Porque, como já disse, você não esconde só um tipo de queijo, nem só um tipo de chocolate. E vamos agora para a de chocolate. E tem Niu com Nutella, Kinder Boy, no link aqui. Vamos lá, o King, Kit Kat, chocolate branco negresso, Duda, chocolate com marshmallow, Banu, Ket Belbret, Prestige, Nutella, Ferreiro Rocher. Então, vai! Na boquinha, meu zinho! Cada sequência por pessoa custa R$169,90. Então, só de sequência daria R$339,80. Com o Prime, a gente só paga R$1,00, né? Que é R$169,00. Então, é R$169,00 mais os R$9,90 do queijo gratinado, mais os 10%, a conta deu R$225,29. Uma conta que daria R$349,00. E aí? Vale ou não vale? Muito bom, vale muito a pena. Muito gostoso e o desconto é fenomenal. Mas, fora o desconto, o ambiente ser legal, eu preciso destacar o atendimento. Eu acho que eu nunca fui tão bem atendida num restaurante assim. É muita educação, vários garçons vindo ao mesmo tempo pra repor as coisas, perguntar se tá tudo bem. Reposição rápida. Você pede no tablet, tipo, rápido assim. Coisa bem rápida que a galera já tá trazendo. E a coisa de ter a opção de você escolher vários tipos de fundi de queijo diferente, vários tipos de fundi de chocolate diferente, também abre um leque de opções muito maiores. Porque a gente já foi em outros fundis anteriormente, em Gramado. Gramado agora aqui o look, pra chegar nesse patamar. Gramado agora aqui. Gramado agora aqui. Gramado agora aqui. Agora aqui temos um dia perfeito. Um céu de brigadeiro, todo azul. Temperatura super agradável. Tá agora 20 graus. E a gente voltou aqui pra fazer o Unipraias, né? Que são esses bondinhos aqui, ó. E vamos tentar fazer também o barco pirata, que fica um do lado do outro. Olha esse mapinha aqui pra você se basear bem. A gente tá aqui nessa área de baixo, né? O barco pirata, ele vem por aqui e vai até a Praia de Laranjeiras. Se você quiser, você pode ir com o barco até aqui na Praia de Laranjeiras e ficar até voltar com o último barco, que eu acho que volta de 3 horas da tarde por aí. E você tem a opção de ir com os bondinhos também, fazer as atividades que tem aqui. E seguir pra Praia de Laranjeiras também. Se você quiser dos bondinhos, você desce. Fica lá um tempinho e depois você pode voltar. Aqui dentro a gente faz a compra dos ingressos. Infelizmente, eu não encontrei nenhum desconto. Não tem no Time. Vamos ter que pagar o valor cheio. Vem um bondinho de lá e você já embioca aqui dentro. Ele não para, tá vendo? Mas ele, como vem devagarinho, você consegue entrar tranquilo. E ele tá deixando ir, ó, cada casal sozinho em um, ó. Aqui tá o casal e nenhuma sozinha. E aqui vai em outro. Ele se comporta até hoje, né? Os bondinhos se deslocam numa velocidade de até 16 quilômetros. E eles mantêm uma distância de 97 metros entre eles. Tem capacidade pra até 8 passageiros sentados, né? Em cada cabine. No total são 47 cabines. E o trajeto total de ir e volta tem 3.250 metros. Dura aproximadamente 30 minutos sem paradas. O percurso do passeio interliga 3 estações. A Barra Sul, Mata Atlântica e Laranjeiras. A inauguração foi em agosto de 1999. E o investimento inicial foi de 18 milhões de dólares ao todo. Gente, é muito alto. Quando chega aqui em cima ele vai dando inclinação. Até o ouvido vai tampando. Meu Deus, esse negócio não cai não, né? Se cair aqui, já era. O que que ela pensa? Meu Deus, tá ficando muito alto. Tudo que tem de atrações aqui dentro. Tem a Fantástica Floresta, que é esse lugar que a gente tá aqui na frente. Que assim que você desce, você já dá nela. O Yuhu, né? Que é a descida de trenó. Aí tem o Zip Rider, que é a tirolesa. Que é mais um pouquinho lá em cima. Tem a Praça de Alimentação. A Casa do Chocolate. E tem umas trilhas e mirantes. Depois você pode... Se você quiser, você desce aqui no primeiro. Vê tudo isso. E depois pega mais um bondinho até a estação lá. As trilhas são curtinhas. Não dá pra se cansar, não. São cerca de 500 metros de passarelas e trilhas no meio da mata. E elas são sinalizadas por placas indicativas sobre a fauna e a flora nativa. Aproximadamente 500 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros. E a gente viu muita gente estrangeira por aqui falando em espanhol. Eles passam por aqui. E aqui tem algumas placas falando dos tipos de animais que a gente pode encontrar aqui. Jararaca, cobrinha, coral. Cobrinha, sim. Cobrinha de leve. Pediu pra Jota tirar uma foto. Pediu pra pessoa errada. Ih, ficou aqui e lascou o Jota. Outra pessoa pedindo pra tirar foto. Pedindo pra pessoa errada. Jota, primeiro, odeia tirar foto. Segundo, não sabe tirar foto. Não deixe de vir nesse mirante que tem a vista mais linda. Perfeita mesmo. O mirante Camboriú tem uma vista 360 da honra do Balneário Camboriú. E dá pra ver também a Ilha das Capas. Fofinho essa casa de chocolate. Cheio de lugarzinho bonitinho pra tirar foto. E aqui por cima vão passando o pessoal que tá fazendo o treinozinho. O yuhu! O mirante Oceano tem 240 metros. Ele é voltado pra Praia de Laranjeiras e pro Oceano Atlântico. Tem uma vista magnífica. E agora, recentemente, foi inaugurada uma passarela de vidro. Deixa que lá vai o pessoal da tirolesa lá, ó. Gente! É muito comprida essa tirolesa. Vou pegar quantos metros tem e deixar aqui pra vocês. Você não deve estar nem conseguindo ver que tem um pontinho lá na frente. Essa parte aqui que tem a floresta encantada, você paga pra entrar. É 40 reais por pessoa. Decoraçãozinha, né? Com tema de floresta e tal. E tem o passeio do trenzinho incluso. Também. Que a gente só vê o trenzinho passando por lá. E não tem a entrada do trenzinho. Só tem a saída lá na frente. Então a entrada é por aqui, ó. O preço da descida de trenão individual é R$ 46,52 pra duas pessoas. Aqui que tem o do T-Live, que é R$ 68,00 por pessoa a descida do tirolesa. Ou seja, R$ 60,00 é só a subida dos bondinhos e o acesso aos mirantes. As outras atrações que tem aqui dentro são todas pagas. Olha o bondinho passando ali. Agora a gente já embarcou aqui e vamos descer até Laranjeiras. A gente desembarca aqui, ó. Que é na estação Laranjeiras. E tipo assim, você pega o acesso da rua mesmo, ó. Pra chegar até a praia. A gente não vai pra praia em si. Vai só olhar a paisagem e depois retorna pra cá, ó. Que os bondinhos estão passando aqui em cima. Mas é obrigatório que você desça aqui nessa estação. Como a gente tem que descer, vamos ver qual é. Depois pra voltar. Depois pra voltar apresenta o mesmo bilhete, né? Que você já tem. Apresenta o bilhete. Você tem que passar na catraca de novo. Então cuidado pra não perder o bilhete. Olha que linda a praia. E aqui tem uma plaquinha dizendo que é própria pra banho, ó. Muito, muito linda, ó. Tem umas pedrinhas lá no canto, ó. Que visual. E a água é clarinha, viu? Muito bacana mesmo. Achei bonito. Aqui pra trás tá assim, tudo feio, ó. Que estão reformando, fazendo alguma coisa. Mas pra cá tá bacana. Nós saímos aqui do Unipraias e vamos agora pra o barco pirata. Infelizmente também não tem nenhum desconto do Prime. A gente teve que pagar o valor normal. Sessenta por pessoa. E aqui pra lá. Vamos. E aí. Música 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 Olha aí, eu pensava que ninguém ficava, mas o pessoal vai descer sim, ó. Música E olha só o que é que tem aqui desse outro lado, ó. Uma capelinha, ó. Bem linda. Tem vista lá pra praia. Tem que aproveitar que não tem muitos prédios aqui ainda, ó. Tem que dar pra você ver uma vista muito bonita. Tem tanta vista de lá como daqui, ó. Música 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 Como a gente chegou no fim de feira, né? Já tá um pouco mexido. Ah, e tem sobremesas também incluso, ó. Almoço bom e barato. Você tem a opção tanto de pagar no buffet livre, comer à vontade, repetir quantas vezes você quiser, inclui o sobremesa. O livre é setenta e pouco e oitenta e pouco era o quilo. E a gente pegou o do quilo. O meu prado deu vinte e oito e o jota trinta e oito. Então a gente economizou vinte e oito reais, pagou trinta e oito, foi muito bom. E ele fica aqui de frente ao hotel do Sintra, na beira-mar. Quer dizer, o hotel tá na beira-mar, né? Mas o restaurante é aqui na lateralzinha. É muito bom. E a gente escolheu aqui porque ele tá pertinho, ó, da roda gigante. A gente queria uma opção de buffet perto da roda gigante, que era pra gente poder depois dar uma passeada por lá. Música Música Tem ducho aqui também, hein? E é só girar ali na saga não. Música Aqui na orla, além de vários banquinhos, tem essas... Esses quiosques que vendem churros e milho cozido. Mas eu fiquei em choque com o preço do milho cozido. Dez reais os churros, né? Doce de leite, chocolate e Nutella. Ah, você também tem o milho verde no pratinho. Você tira a espiga. E é quinze assim. Olha só, chegamos aqui. É aquela vista que nós tivemos ontem à noite. Da rua Torta. E aqui do ladinho, é lá. Olha só. Música 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 Nós viemos aqui na BUL A roda é gigante, mas ela é fechada nas terceiras pedas E eu nem tinha me ligado nesse detalhe de olhar a dia que ela funcionava não Música Música E agora nós estamos aqui caminhando por esse deck que tem do ladinho da roda gigante E o cenário é muito, muito lindo Olha só, as pedrinhas aqui, uma em cima da outra Que lindo, que tranquilidade com um fim de tarde, não é, Jay? E ele leva você até a praia do Burá A partir daí você pode ficar na praia Ou também fazer uma trilha até o complexo turístico do Morro do Careca Esse aqui a gente resolveu passar nessa viagem Música Ó, esse deck 90 aqui, ó, tem um restaurante ali Ele também tá no Prime, ó Se por acaso você vier pra cá e quiser fazer uma boquinha Você pode ter essa opção aqui, ó Compre um prato e ganhar outro Tô mostrando essas opções Elas são atuais O Prime, ele sempre tem modificações de oferta Sempre tem parceiro saindo, entrando Oferta se modificando, regra mudando Então isso é bem importante A gente tá viajando em maio de 2023 Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Ele vai ficar aqui no YouTube permanente Então sempre dê uma olhada na lista atual do aplicativo Pra você saber o que é que tá vigente agora Então já baixa aí o aplicativo, é gratuito Você não precisa pagar nada pra consultar Pra saber quais são as ofertas vigentes Já baixa aí agora Prime Gourmet 5.0 Selece na região de Balneário Camboriú E aí você vai ver uma lista atual de todas as opções E se você quiser finalizar a assinatura Aí você faz com o meu cupom de desconto Eu nasci pra viajar pra você ter 10 reais off na assinatura E você pode também, se quiser, se tiver com dúvidas Me chamar aqui no WhatsApp Que vai estar na descrição do vídeo Pra tirar suas dúvidas Estávamos em busca de um sorvete ou gelato E descobrimos um aqui que tá na lista do Prime E aí pertinho do hotel, no caminho de volta pra casa Chama Dolce Vita Já tem umas mesinhas do lado de fora Ambiente assim bem legal pra você ficar ali sentado Refrescando como agora, olhando a paisagem Tem uns prédios bem bonitos, modernos na frente Muito bom, muito grande E a gente pegou o menorzinho, tá? Ó É 16 reais, vem duas bolas Janta hoje no Best Burger Que várias pessoas me indicaram Lá no Instagram E aí eu resolvi seguir as indicações de vocês E também é um restaurante que é muito bem avaliado E a especialidade deles é hambúrguer E as coxinhas de coxinha Vamos devorar E as coxinhas de coxinha Vamos devorar Essa batatinha aqui é boa de verdade O que eles fazem aqui é diferente não Mas Deve ser eles que preparam, né? Não deve ser batatinha que eles compram com chalada Colocam nunca Esse formato aí com certeza se preparam, né? Até o formato também é diferente Assim, ó Bem sequinha E esse punhinho Dos deuses? Sem saco Outro patamar Todos os Ubers, mais ou menos aqui do hotel Ou de uma ponta a outra Que é os lugares mais ou menos que a gente tem ido Não tem passado de doze reais, né? É nove a doze no máximo Geralmente é dez, onze, nove Esses são os valores do Uber Quando saiu do restaurante A gente preferiu vir caminhando pra fazer a digestão Pra gente não ficar morrendo na hora de dormir Com a comida aqui entalada Porque o hambúrguer é enorme Como a orla é bem tranquila Isso é um ponto importante a citar pra vocês Que aqui a gente até perguntou a algumas pessoas Como era em relação à segurança Salto Disseram que era super tranquilo andar por aqui E a gente tá vendo que realmente é Todo mundo anda com o celular na mão Caminha A gente vê morador aqui Sentado nos banquinhos Só escutando música Mexendo no celular Olhando pro nada Pensando em tudo Então, assim Tem sido um lugar super tranquilo até agora Nesse quesito, sabe? Segurança A gente vê policiamento em vários lugares Não vê pedintes também O salto mesmo fica por conta do preço da água de coco na beira-mar Me conta aí quanto é que custa na sua cidade um coco gelado Já viu aí que os preços na orla não são dos melhores Então é bom evitar comprar coisa por aqui Hoje pela manhã Já teve uma reunião de trabalho E a gente resolveu ficar no hotel descansando pela manhã Sai agora a partir da tarde E nós viemos almoçar Como a nossa hospedagem tá bem no centro A gente tá perto de tudo Então assim, eu tô achando massa essa coisa da localização Porque tá fácil Tipo assim É dez minutos de onde a gente tá pra maioria dos lugares E aí eu escolhi um restaurante de buffet pra gente almoçar hoje Se chama Flor de Cerejeira Eles tem a opção tanto de buffet como de prato E eu achei ótimo Porque era aqui pertinho de onde a gente tava Era dez minutinhos caminhando A gente veio andando mesmo O tempo tá inclusive bem agradável A temperatura agora em final de maio Dezoito e vinte e cinco graus Então assim, é gostoso caminhar Comidinha simples com cara de caseira Mas Boa, né? O meu prato deu dezesseis E o DJ deu vinte e quatro Um quilo é sessenta e quatro Sessenta e sete e noventa Onde é que você come bem assim Por um preço desse? essa conta aqui a gente vai pagar R$ 4,17 por um almoço bacana que você botou o que quis no prato né duas pessoas comem por esse presente tomar um cafezinho com doce alguma coisinha e aí eu olhei no aplicativo naquela funcãozinha o mapa e achei uma opção de cucas eu amo cuca para quem não conhece cuca é um doce típico alemão e aqui nessa região tem mais né eu pedi uma coca de chocolate com um cafezinho com leite a última volta pediu um café com leite maior com cuca e maçã esse aqui é um passeio que indica muito que você faça no seu primeiro dia em balneário para você ter uma visão geral da cidade a bordo de um ônibus turístico a gente vai conferindo os pontos principais da cidade recebendo algumas informações e curiosidades da guia local que nos acompanha durante todo o trajeto que dura mais ou menos três horas e meia, quatro horas esses bichinhos aí são personagens do aquário não fazem parte do passeio não a gente estava só dando uma carona para eles uma parada aqui para o aquário quem quiser visitar o aquário vai lá passa mais ou menos 40 45 minutos quem não quiser fica aqui no aguardo a segunda e penúltima parada é nos arredores do Unipraias para você tirar foto no letreiro e depois não parou mais, eu vejo seguindo aqui até a Caia Brava e o próprio menino que já explica né, a praia tem uma luz bem forte ai olha aqui ó, do nadão vendo capivaras ó, no meio da rua gordinha grande ó, várias e com esse pôr do sol lindo, olha só o degrado que está fazendo no céu lá em cima a gente vai parar aqui, eu acredito que seja a última parada do passeio na igreja matriz de Itajaí ela é em estilo gosto romântico nós viemos jantar aqui no Japão, a gente estava procurando no aplicativo uma opção de comida japonesa gente, se você quer provar um sushi de altíssima qualidade, sem muita enrolação de arroz com creme cheese um sushi mesmo que é mais sashimi, peixe, salmão esse é o lugar, porque eles tem um sushi de altíssima, com alto padrão de sushi os preços não são dos mais em conta mas eles tem um menu degustação que vale bastante a pena e foi a nossa pedida aqui no Prime eles aceitam tanto o menu degustação quanto os pratos custa 185 reais por pessoa e com o Prime você já sabe duas pessoas fazem dois consumos e você paga apenas um então nós vamos pagar 185 para duas pessoas no menu degustação o ambiente é pequeno e só tem três mesas e a gente inclusive ficou no balcão porque não tinha mesa para sentar o que foi outro porque a gente ficou trocando ideia com o pessoal que estava lá então se você quer realmente conhecer esse lugar é interessante que você entre em contato antes e faça uma ideia no dia seguinte nós fomos conhecer o tão famoso parque do Beto Carreiro que fica só alguns minutinhos de distância de baldeada mas como esse vídeo já está grande demais eu vou deixar para te mostrar tudo isso no próximo vlog não me saia desse vídeo sem antes conferir a legenda para ficar por dentro de tudo que você precisa para economizar muito na sua viagem para balneário com o uso do Prime Gourmet já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos de viagem que vem por aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí